Emerson deve fazer exame todo dia. Então, sabe o que acontece, Emerson? Eu já tive a oportunidade de patrocinar atleta aqui no meu estado. Não, obviamente, não patrocinei um olimpiano, nada disso. Patrocinei um atleta amador, tá? E eu vou te jogar a real. Atleta não faz exame. Os caras têm pavor de exame. Os caras não fazem exame. Justamente, imagina só, você é um cara que cicla já há muito tempo. Onfire, 2, 3, 4, 5 anos onfire, você já conhece o seu organismo. É assim que eles encaram. Então, ah, comecei a sentir sensibilidade. Pau! Já manda ali um Tamox, um inibidor de aromatase e tal. Não faz exame. Os caras não fazem exame, tá? Eu percebi isso. A grande maioria tem um sentimento de que se fizer exame, vai descobrir alguma coisa e não quer saber, entendeu? O cara manda o ciclo pra dentro. Se tiver gineco, vai fazer cirurgia pra tirar, entendeu? E assim vai, irmão. E assim vai. Não faz exame, não. Você tem casos aí recentes, né? Não vou citar nomes aqui, óbvio. De atletas que descobriram aí câncer em outras situações. Se tivesse feito exames, tá? Pelo shape dos caras, se tivesse feito exames rotineiramente, já teria descoberto. Aí quando descobre, já tá, entendeu? Porque já tá sentindo alguma coisa, já tá nessa vibe. Não sei os olimpianos, atleta de ponta e tal. Sabe por quê? Os últimos atletas olimpianos que faleceram, os caras estavam com o coração do tamanho do coração de boi. Que é músculo, é... Coração é músculo, né? É hipertrofia. O cara faz exame, o médico vai lá, vê o exame e fala, olha só, você vai ter que parar de competir, irmão. Você vai ter que parar de injetar, vai ter que parar de treinar. Seu coração já tá grande demais e tal. Entendeu? Os caras têm esse receio. Aí, meu irmão, ó. Dá a noni pra dentro, treino, dieta e campeonato. Maromba, quero começar meu primeiro ciclo. Se você fosse começar hoje, o que mandaria? Pô, essa pergunta é boa, hein? Eu nunca ouvi essa pergunta. Ai, irmão, eu sou meio doido, cara. Com a experiência que eu tenho hoje, sei lá, se eu fosse começar, eu começaria com uma testo. Só testo, às vezes. Talvez deck dura, mas só testo. Eu não ia pra oral, não, sabe? A grande maioria da marombada hoje começa com orais, né? Ox, Ox, Diana, Hemogenin, Estano, Oral. Eu não, não iria, não. Eu iria pra testo, qualquer tipo de testo. Farmácia, Durateston, Deposteron. Ou então, Underground, Genotato, Propionato, Espionato, né? Que é o Deposteron. A própria Durateston Underground, talvez. Eu ia pra uma testo, cara. Quero mandar trembo, quero mandar GH, quero mandar não sei o quê. E menospreza muito, até não faz o básico. Eu costumo dizer que quem nunca mandou testo, nunca ciclou. Ah, eu mandei Ox de pré-treino, mandei Hemogenin de pré-treino. Você nunca ciclou, mano. Você mandou ali um negocinho pra ver qual é. Mas se não mandou testo, não sentiu ainda o tenebroso da parada, entendeu? É a minha opinião. Trembro não é pra Ré-Lis Mortais. É, mano. Não é. A grande maioria da marombada que manda trembo hoje, manda por curiosidade. Vai porque o pessoal fala tanto, é perigoso, perigoso, é pedal, não sei o que, vai dar Ré-Lis. Aí a marombada manda meia ML por semana, meia ML a cada 15 dias. Mas pode ser que mandou. Ah, tô mandando trembo pra ver qual é. Aí vai aumentando a dose. Vai mandando um ML por semana. Vai mandando aí, chega no dia sim, dia não, num acetato, por exemplo. Aí só que o colateral bate de da noite pro dia, né, irmão? Da noite pro dia, às vezes não vai embora. Esse que é o grande problema também. É, o pessoal reclama muito da insônia. Às vezes a insônia bate e não vai embora. Ah, eu parei, tem seis meses que eu parei e tô de insônia. Falco, já que o assunto é atleta, quais ciclos pra realmente meter o shape? Eu já tomei 250mg, mas olha só, o meu canal não é pra atleta. Eu puxei o assunto e tal, mas não é pra... Ah, não, eu quero meter o shape pra subir o campeonato. Eu não sei. O canal aqui é pra nós, réis mortais, que utilizamos da Nune. Cara, atleta, eu vou te jogar real, irmão. Hoje em dia, mesmo sendo amador, a minha opinião é o seguinte. É, não dá pra um cara de... É, 35 de BF, tá? Só dá um exemplo. 35 de BF. Ah, eu quero ser atleta. Não, meu irmão, você vai ter que fazer um trabalho aí de anos. Bota um, dois anos aí de treino, dieta, trabalhar a carcaça. Eu vejo muito isso. Menino novo fala, cara, eu quero ser atleta. Em um ano, acho que vai subir no palco, vai passar vergonha. Se a genética for ruim, vai passar vergonha. Por que que acaba acontecendo? Se entope de Danone, achando que isso vai adiantar. Não vai. Se enche de colateral e o shape não vem. BJJ, deve ser bodybuilder... Não, é... Jiu-jitsu, né? Brazilian Jiu-jitsu. A galera manda trempo pra lutar na rage, kkkk. Não, não manda. Sabe o que acontece, irmão? A grande maioria dos atletas de luta, corrida, strongman, manda halotestim, que é um ergogênico que te dá força, mas não altera batimento cardíaco. Não é pra estética, tá? Não aumenta hematócritos, ou seja, a pressão não sobe. Qual o grande problema de mandar trempo na luta? Batimento cardíaco. Eu conheço dois marombas lá do grupo, que eles falaram, cara, eu tava na trocação, meu coração disparou com trem, eu tive que bater. Eu não consegui respirar, eu tava ganhando ali e tal, chegou uma hora que eu não consegui respirar, a força foi embora, eu não conseguia respirar, eu bati, o coração disparado. Esse que é o grande problema de usar ergogênico na luta, entendeu? Então tem gente que às vezes faz um ciclo num período que não é de campeonato e tal, pra ganhar força e tal, mas às vezes manda pequenas quantidades de testo, faz uma low dose. Às vezes até uma TRT, né? Mas evita de mandar trembo, algo muito mais pesado, porque vai mais atrapalhar do que ajudar.